O Auditório Gralha Azul do Campo Jardim Botânico foi o palco das comemorações dos 45 anos do curso de informagem. O evento tinha como foco trazer os egressos do curso, que compartilharam suas vivências profissionais com os presentes. Nós pensamos que a grande joia, a grande contribuição que um curso de graduação tem para a sociedade, são os egressos, são aqueles alunos que se formam profissionais e vão para a sociedade e traduzem todo o conhecimento científico, tudo o que eles aprenderam aqui em ações para a comunidade. A abertura do evento contou com homenagens e a presença de autoridades que destacaram a contribuição do curso para a universidade e para a comunidade. O professor Márcio Roberto Paes, que estava representando o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, entregou à professora Luciana Gonçalves uma menção honrosa e reconhecimento aos 45 anos de trabalho do curso. Nesse momento particular nos diz algo, na medida em que mostra o acúmulo que a universidade pública pode fazer ao longo de tantos anos e as contribuições que a universidade pública pode fazer ao longo dos anos na formação de profissionais essenciais como são esses desse curso de excelência aqui em Enfermagem. Quer dizer, a universidade dá resultados efetivos para a sociedade agora e nas gerações anteriores. Estamos há quase meio século, no caso da enfermagem, há mais de um século em tantas outras áreas, contribuindo para a sociedade paranaense. Eu acho que num momento delicado para as universidades federais brasileiras, como é o presente, relembrar isso e ressaltar isso é absolutamente fundamental. A celebração do aniversário do curso também foi uma oportunidade para os estudantes de enfermagem aprenderem com as experiências trazidas pelos ex-alunos. A gente consegue ver uma perspectiva do futuro, ver como profissionais se tornaram tão bons e acreditar que a gente está saindo dessa instituição tem um futuro e que a gente vai conseguir também desenvolver vários projetos e ser ótimos profissionais. Esses eventos acrescentam muito para a nossa formação porque a gente consegue desligar um pouco do mundo de só teoria ou só prática, a gente consegue ver um outro universo, vários temas, então eu acho muito interessante para a formação. O evento reuniu egressos de todas as turmas de enfermagem ao longo desses 45 anos. Além de poder conversar sobre os atuais alunos sobre a profissão, também foi uma ocasião para os egressos reverem seus antigos colegas de turma. É uma emoção muito grande depois desses 42 anos, na verdade, que a gente está afastada da universidade, reencontrar as pessoas e ver como o curso cresceu e como as pessoas hoje estão realmente participando. E melhor de tudo, encontrar minhas amigas maravilhosas aqui, depois de 40 anos, a gente está conversando desde ontem, não parou mais.